Música É um dia eu ia dar a prenda, cadê o vídeo? Põe o vídeo aqui, que ele adora Não? Bom dia gente, sexta-feira Chou que eu não vinha, né? Estou atrasada Mas o que importa é que antes tarde do que nunca 11 horas e 7 minutos Um ótimo dia pra você que está acompanhando Neste momento aqui ao vivo O nosso programa da comunidade Ó, ó tantas coisas que tem hoje Ó tantas coisas que tem hoje Tem diversão, tem alegria, tem bom humor Tem música, porque hoje é sexta-feira, mas calma Nesse canal deixa não, viu minha gente? Bom dia Zona Leste, bom dia Zona Sul Bom dia Zona Centro-Sul Bom dia Zona Centro-Oeste Bom dia Zona Central da cidade Bom dia a todo mundo que está a partir desse momento Acompanhando o programa da comunidade Vai ficar conosco aí até 12h40 A gente está aqui, a gente está esperando por você Olha só, a gente tem agora premiado Peixe é tudo de bom Peixaria do Almirante Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade Olha só aqui Que vista é essa, gente? Esse aí é o pirarucu Com molho de camarão Caldeirada de tambaqui E esse é o tambaqui predileto do Ivan Nascimento Que é tambaqui com banana frita E fora essa vista que não tem preço Ai que delícia Para você que quer almoçar e almoçar com categoria no fim de semana Comendo um peixe com categoria também Peixaria do Almirante Fotos novas, hein? Estou só prestando atenção Carlinha Alencar Um grande beijo para você que está aí do outro lado Beijo para você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Um beijo para todo mundo que está lá na cozinha da Peixaria do Almirante Beijo, gente Muito obrigada pela audiência Hoje a gente tem claro Porque é fim de semana Nós temos a Peixaria do Almirante Para você que liga para o Agora Premiado Agora Premiado Peixaria do Almirante É o que você vai dizer, tá? 3307-3950 Telefone para contato Então você liga para cá E quando eu disser alô Você não vai dizer alô Você vai dizer Peixaria do Almirante Coloca de novo aí esses pratos maravilhosos A Peixaria do Almirante Vou te falar, olha Eu já comi lá, gente Várias vezes, tá? Porém, toda vez que eu vou lá A Carla não deixa eu pagar Aí não dá, né? Olha, gente Fim de semana com Peixaria do Almirante Essa vista linda É o que há de melhor Fica lá na rua Padre Cabaleiro Martins Do Santo Antônio Ok, você que está aí do outro lado Então presta atenção 11h09 Vamos lá trazer para você O que a gente está preparando para o programa de hoje Você que está aí do outro lado Aguardando ansiosamente Para saber o que a gente preparou Olha só Mais uma execução é registrada na cidade Dessa vez Na compensa Homem é assassinado Com 10 tiros Tá pra ti? Mas não Não tem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas não, né? Tem nada a ver com o tráfico de drogas Não tem não O tráfico de drogas não é essas coisas todas não, né? Tá bom que não A gente vai trazer esses detalhes E vai ver aí com você que tem do outro lado O que foi que aconteceu E quais foram as primeiras investigações Da delegacia especializada em homicídios e sequestros Temos também a falta de atenção Infelizmente Menino de 5 anos morre afogado Na piscina da casa dele No Puraquecuara Na zona leste da capital Ele morava com a madrasta Parece que a madrasta estava fazendo alguma coisa lá E ele acabou saindo Porque criança cega Foi brincar na piscina E acabou se afogando Uma fatalidade A gente está aqui hoje no programa da comunidade A gente também vai trazer pra você que está aí, viu? Outros 70 quilos são apreendidos Na colônia Terra Nova Em uma ação conjunta Com a secretaria 70 quilos de drogas Em uma ação conjunta Com a secretaria executiva Adjunta de inteligência E a secretaria de segurança pública Dois homens são presos Ontem nós trouxemos a apreensão De 50 quilos Lá no Porto da Manaus Moderna Droga que vinha lá de Tabatinga E hoje a gente está trazendo Uma outra apreensão Tá pensando que o pessoal está descansado? Tá não A polícia não fica descansada não Presta atenção aí Que é mais um monte de droga Que vai ser incinerada E não vai chegar as famílias De Manaus As famílias dos outros estados Já que aqui é corredor de tráfico de drogas Vamos lá Vai pegar fogo essa droga toda aí Vamos fazer também destaque lá de Parintins Um homem acusado de latrocínio É preso É destaque com o Tadeu de Souza Que traz as informações pra você que está aí do outro lado E pra gente aqui do programa também Alô todo mundo de Parintins Alô pra todo mundo que está acompanhando O programa da comunidade de Parintins Acabou aqui o programa da comunidade Começa o Agora Parintins aí na ilha, viu? Você que está aí do outro lado É destaque de polícia lá de Parintins É destaque aqui no programa da comunidade Hoje tem muita coisa boa Não é só polícia não que tem, viu? Tem polícia pra poder alertar aí os cuidados da população Mas não é só polícia não Hoje tem muita coisa boa Hoje tem música Hoje tem música aqui no programa da comunidade Pamela Rocha e Leonardo Pensou o que eu ia dizer, Emerson, né? Não disse É com vocês Agora já começou, gente Começou com muita música Ainda lembro aquela noite Só porque cheguei mais tarde Ainda arde a lembrança de te ver ali tão contrariado Meu bem, meu bem Será que você não vê? Será que você não vê não ouvir nada? Só o passado rondando Minha porta feito alma penada Você vive me dizendo que o pecado mora ao lado Por favor, por favor, não entra nessa Adivinha o que? Adivinha o que? Por que eu só faço com você? Porque eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? Ainda lembro aquela noite Só porque cheguei mais tarde Ainda arde a lembrança de te ver ali tão contrariado Meu bem, meu bem Será que você não vê não ouvir nada? Só o passado rondando Minha porta feito alma penada Você vive me dizendo que o pecado mora ao lado Por favor, não entra nessa Porque um dia ainda te explico direito Eu sei, eu sei que esse caso tá meio mal contado Mas você pode ter certeza Nosso amor é quase sempre direito Porque eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? Porque eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias Três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Bobeira é não viver a realidade E eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo Pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Eu sou um poeta e não aprendi